Mas, mas isso é o DJ Aladim, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada Fui na magônia e conheço a novinha, tem 17 mas engole pau Fui na magônia e conheço a novinha, na 17 ela engole pau Sensacional, a sériquinha descendo no pianto, no pianto, no pianto, no pianto, no pau Sensacional, a sériquinha descendo no pau Sensacional, a sériquinha descendo no pau A sériquinha descendo no pianto, no pianto, no pianto, no pianto, no pau Toma pau, toma pau, toma pau, sensacional Toma pau, toma pau, sensacional Oi, toma pau, que vem, que vem, que vem, que vem, Aladim Mas, mas, e Zé, o DJ, Aladim, tu cê suca mulherada Tu cê suca mulherada, tu cê suca mulherada Fui na barco, ele conheceu na fila Tem 17, mas vim gole pau Fui na balcô, ele conheceu novinha E na 17, ela indo ali pau Sensacional, a seráquinha descendo no pé NO adaptation PERG human기 Toma pau Tô Pega Toma pau Tô Tamb expenditures Toma pau Tô TV Mas Isso É O DJ Aladim Sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada Seu mais brabo do sul, porra